E aí, tchau! Estamos começando aqui esse é o Memorado de hoje. Hoje será um pouco especial. Eu costumo não falar sobre updates no canal, que eu acho um pouco desnecessário falar sobre updates. Mas, Aion, do Tower of Eternity, está realmente me impressionando com seus novos updates. Desde que esse game chegou a sua versão 4.0, parece que ele está entrando em uma fase extremamente revolucionadora dentro do jogo. Aion, pra mim, é um game que tinha ficado um pouco assim, meio morto no 3.0. Não ficou aquela coisa além de quests e algumas melhorias no sistema de PvP. E depois que ele ficou 3.0, free to play no americano, que muita gente está jogando e tal. Ele veio com um Aion 4.0, trazendo essas novas classes, que todo mundo já está sabendo. Off course, badafoca, todo mundo já está sabendo. Que é a classe do Bullet, que utiliza armas de fogo e um canhãozinho bonitinho. E uma classe que usa armas musicais, né? Aquela coisa assim, bem barrado. Um barradozinho. Então, depois disso, teve mais update da história do jogo, que definitivamente é algo muito interessante pra mim, que sou um player, que gosto de saber a história do game que estou jogando. Com um 4.0, uma nova storyline, o The Dark Betrayal, que veio aí no Aion 4.0 também. É muito bom, por causa que definitivamente você ter somente novo conteúdo, como mapas, skills e classes. Aquela coisa ficar bem solta no jogo. Eu não concordo, apesar de ser melhor do que nada. Definitivamente é melhor do que nada. E você ter também mais storyline, mais, vamos dizer assim, background para o game. E definitivamente, Aion está vindo com tudo. Sua versão free to play parece que está arrecadando muitos fundos para a MCsoft e seu estúdio. Fazendo com que os updates do Aion 4.0 fiquem bastante rápidos. Para se chegar principalmente no servidor coreano e, claro, no servidor americano, depois de alguns meses. Negócio 3, 4 meses. Esse é o delay padrão que a gente encontra dentro desses MMOs coreanos, quando eles chegam aqui no servidor americano. Lembrando que muita gente me pergunta se, ah, eu tenho servidor brasileiro. Ah, eu não tenho servidor oficial brasileiro. O que acontece é que a Level Up Games Brasil é parceira da MCsoft para vender cash. Então, eles têm este link dedicado no servidor brasileiro para você baixar o jogo mais rápido, entre aspas. Mas não está traduzido, não está em português. É o servidor americano que você vai jogar, só que baixando por um link da Level Up Games Brasil. Além de você poder comprar cash por qualquer jogo da MCsoft dentro do site da Level Up Games. Eu só não lembro muito bem se Good Wars 2 está nesta lista. Mas eu sei que Lineage e Ion estão. Porque Guild Wars 2 é da MCsoft, entre aspas, né? É aquela coisa. A MCsoft dá uma certa bancada e vem outro estúdio, coloca a marca por cima, pega um certo nome. Porque, definitivamente, NCsoft é sinônimo de MMORPG bom. Porque, até agora, a MCsoft não deu nenhuma bola fora, cara. Ion, Lineage, Guild Wars 1 e 2 são incríveis jogos. O Wildstar que está chegando. Blade & Soul que está no hype miserável. Muita gente pergunta sobre ele. E vamos lá, Ion 4.5. É, o novo update da Coreia chegando agora. Ion 4.5 vem com mais outra classe, cara. Então, o Ion acho que já está chegando aí no patamar de querer virar o Lineage 2.5, cara. Porque estão vindo muitas classes. Eu pensei, eu jurei que o Ion 4.0 ia lançar duas classes. Pronto, lançamos duas classes. Agora, vamos lançar outras coisas. E eles lançam uma terceira classe. Que é uma classe que utiliza aí um mecazinho, bonitinho, gostinho, gostinho, gostinho. Que vai dar muita porrada. Lembrando que esta classe, ela é muito versátil. Ela possui habilidades de metralhadoras, canhões de raios, lâminas, ou seja, espadas. Lâminas aclopadas, né? Nos punhos, etc. Chicotes elétricos, punhos gigantes e até mesmo Rocket Launchers. Ou seja, lança bícea. Ou seja, você vai dar dano, entendeu? Então, parece ser até uma classe um pouco roubada. Uma classe meio, vamos dizer assim, roubadinha, né? Porque você, um meca, é sinônimo de defesa também, né? Porque é puro aço que você vai estar ali dirigindo. Então, o servidor coreano recebe o patch 4.5 com a nova classe Aethertech. Agora, dia 29 de julho de 2013. E bem, eu vou passar exatamente agora o trailer pra você ver. Então, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Hoje, um especialzinho Aethertech Class da 4.5 patch. Espero que tenham gostado de verdade. Porque eu acho que Ayo mereceu, sim, um videozinho, assim, específico sobre esse patch. Porque, definitivamente, é um jogo que está lançando patch por trás de patch. E, definitivamente, eu aprovo muito qualquer MMORPG que tenha esse ritmo de lançamento de conteúdo como Ayo está tendo. Então, titio e nossa cruz. A titio de Ayo. Então, ganhou aí o videozinho, um bonitinho gostosozinho, um cheirozinho. Somente da classe 4.5 do Ayo. Então, previsão pra esse patch chegar aos servidores americanos. Muito provavelmente é um delay de 4 a 5 meses. Apesar de ser um patch que não é um patch completo. Pode ser que chegue mais rápido em 3 ou 2 meses. Vai depender aí da MCSOC americana pegar esse patch e lançar. Se ele está lançando na Coreia dia 29 de julho, então, lá pra meados de julho. Ih, depois de julho vem aqui mês mesmo que eu esqueci. Agosto ou setembro, final de setembro. Pode ser que já esteja aí alguma data oficial pra ser lançado esse patch. A não ser que eles avancem ainda mais. Coloquem um patch 4.6, 4.7, 4.8 ou 4.9. Pra poder apressar lançamento dos servidores. Eu não sei se eles estão com um plano já formado pro Ayo até o 5.0. Mas, ao que parece, eles já estão com planos sim. Planos para, talvez, eles já estejam aí com seus caderninhos rabiscados. Com o Ayo 5.0 já em mente. Ou até mesmo já em projeto. Devido a velocidade que o 4.0 está caminhando. Já chegando no 4.5 e a galera ainda está saboreando o 4.0 no servidor americano. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que comentem aí nos comentários sobre o que você achou deste update em específico do 4.5. O que você espera dele. E você que está jogando aí o servidor americano do Ayo. Que, definitivamente, eu não estou tão adentrado ao Ayo americano. Infelizmente mesmo. Porque Ayo definitivamente seria um jogo que poderia jogar bastante. Só que eu não estou jogando porque, definitivamente, o target não me agrada mais. Além de eu ter um charro até um leve, um mid-level no Ayo e tal. Mas, vamos lá. Deixa isso pra lá. Então, você pode dizer aí como é que está aí o servidor americano. Como é que estão as classes. Já chegou definitivamente o 4.0. Lembrando que você vai comentar aí que você gostou do Ayo e etc. E dizer até mesmo pra mim, tio Inácio, que eu não sei como é que está. Como é que está o servidor do Ayo americano. Se está bom de jogar. Se estava cash, pay to win, etc. Então, você pode comentar aí de boa na lagoa. E não esqueça também de avaliar o vídeo se você gostou. Se você não gostou, se aperta no like ou no dislike aí à vontade, certo? Para expressar a sua ira sobre a minha pessoa. Bem, então eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Eu estou bem enrolado nesse final. E bem, eu vou nessa. Falou, fui. Falou, 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 falou.